Música Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, Atoli Hirakne, durante o seminário, o tema promove setor privado da economia sustentável Timor-Leste, o tema explora oportunidade de negócio no participação, conteúdo local e o setor petrolífero no gás e a salão multiosos de Amém, Quintane. Jorge Hatetem, setor privado precisa serviço ou responsabilidade, não é essa e criatividade, o ribele aproveita oportunidade no governo Criaona. Ita roto Timor-Leste é um político empresário, Ita ralbo a truma veterinária tem responsabilidade. Enquanto o ser selo que mais é Timor, Ita foi o bem-vindo para a Cira, mas a Cira mais tem oportunidade. Tem uma expectativa de voto e a governação tem em Lima, não é? Também tem oportunidade. Tem uma boa política? Tem uma boa comida? Tem uma boa O mundo agora é uma fronteira. O mundo agora é uma fronteira. O município de Sira, o município de Sira, o município de Sira, o município de Rasek. Vice-primeiro-ministro, não-ministro, coordenador do assunto desenvolvimento rural, Mariano Asanami Sabino Hatetem, setor privado e o governo precisa serviço Hamutuk, Rodebele desenvolve setor economia Reilaran. Governo, setor privado, e o torno é muito para atuar até que Bawin. Governo, minha função é criar estabilidade, estabilidade política, estabilidade do sistema, estabilidade da economia, para depois, o governo, minha função é criar campo de serviço, porque o povo tem que ir ao governo, minha auditoria, e a gente tem que ir ao governo, minha função é criar campo de serviço, mas o governo regula, cria apoio político, mas o setor privado tem que ir ao governo. Ministro Petróleo no Recursos Minerais, Francisco da Costa Monteiro, no Satutan, o rinloro no Timor-Leste, depende da mina no gás, também precisa de uma rota de contribuição para o investimento Reilaran. No futuro, nós, a realidade, nós desenvolvemos o setor social, nós, agricultura, turismo, o nosso vice-primeiro-ministro, o primeiro-ministro, nós, acrescentamos pontos, aqui, Bawin, nós, 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 o setor social, que é absolutamente necessário, não é importante, agricultura, turismo, mas, infelizmente, isso depende da mina no gás. Então, isso tem que ser ralão, nessa nação, e o governo, já não é papel importante, mas o setor privado, mais importante, tem que ser ralão. O governo Timor-Leste, na Austrália, reenrela o resultado, o sextudo viabilidade, com o desenvolvimento Gritter Sunrise. Também, o presidente da Câmara do Comércio e da Indústria Timor-Leste, o subempresário, se prepara um ano, onde participa, bem, o projeto, em Rahu. E o presidente da Câmara do Comércio e da Indústria Timor-Leste, hoje, o serano, mas agradece, no novo governo constitucional, liderado, o primeiro-ministro, Cairá Lachanana Guzmão, também durante, sempre foi apoio, do empresário, o Sira. Laura Chaver, Lamberto da Silva, Giamen. Giamen.